A cidade de Goiás, antiga capital do estado, terá uma moeda comemorativa. Essa semana o Conselho Monetário Nacional autorizou o lançamento da moeda. A moeda comemorativa é em homenagem ao Centro Histórico da Cidade de Goiás. Com o conjunto arquitetônico barroco preservado desde o século XVIII, o Centro Histórico da Cidade foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A moeda faz parte da série numismática Cidades Patrimônio da Humanidade no Brasil, juntamente com as moedas já lançadas de Brasília e de Ouro Preto.